THZ, Fernandes, você tá de que lado, THZ? Nossa, pô. Ah, Vaninha, já meteu o Recruit, cara. Pô, nós tá fudido mesmo aqui, mano. Aí, nós temos mais oito talista, mano. Galera, aí, ó, o muro tá baixo ainda. Aproveita, hein. Esse jogo é o jogo da desigualdade, né, velho? Puta merda, mano. Essa fica fudida. Aí, o nosso TPS ali já colocou três de ter mais oito. Por isso que eu falo, a massa é o poder... Mano, olha aí, Vaninha, quem imaginava? Você leva 155, vai ser meio educado pela galera de 50, cara. Isso aí, experiências únicas que só a performance funciona, cara. Né? Olha lá, ó. Vou botar na tela aqui. Vai, galera. O doente subindo, ó. Vai ter venda foda-se ainda. Fala dos miduka, fala dos miduka, fala dos miduka. Caraca, ó, a bocada, filho, toma. Caralho, ó, quanta bocada subindo, velho. Não, porque eu desliguei até a pote também, né? Não, é, mas aí é justíssimo, né? Você tá em clã upado, desligou a pote. Ué, mano, Vaninha, até perdi você aqui. Tanta gente tem em cima de você, cara. Cara, eu acho que... Rapaz, ela tá indo pra perto, mano. Ela vai tomar dano, vai morrer. Isso, a galera aí, ó. E, galera, dá pra lá no caminho do card, beleza? Vai, vai que cai, vai que cai. Força que cai. Entrou o Ed, o Ed vai acabar e o Vaninha não vai ter morrido ainda. Mas bora lá. Ó, Vaninha, alguém crita você ou não? Não, isso é um experimento pra gente saber a base, porque, tipo, não tem por que critar, entendeu? É, e aí se perdeu. Alguém dá um crítico, pelo menos. Ó, o Krita não crita. Não, né? Ó, vai morrer, hein? Como é que a Dego tá acima do canal? Engraçado é que se vira. Ó, o Vendaval. É agora, galera, vira tudo agora. Vira tudo. Nossa, o Vendaval ficou full, pô. Agora dá, vai dá, mais dá, mais dá, mais dá. Acredita. Deu preguiça agora. Acredita que dá. Não, dá. Já trigou, é 60 segundos. Tem que matar em 60 segundos. Vira todo mundo, vira todo mundo que vai. Vira todo mundo que vai, menos os guerreiros lanceiros que vão ficar fugindo no Splash. Vai, Vaninha, vai. Você não tem mais nada não pra curar, né? Além da Valma, não, né? Não. O engraçado é que se ele é 3 skill ali, ele varre todo mundo. Não, mas não faz isso não, Vaninha. Vaninha, ó. Não, peraí. Bora lá. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, é. O Vendaval já voltou, Vaninha? 3 skill, acabou. Bora, galera, bora, galera. Bora todo mundo. Vira ele, vira ele. Cara, eu tô com a skill ligada aqui pra aparecer. É tanta bocanhada que aparece no pezinho dele ali, ó. Vai, galera, vira, mano. Vira que dá, velho. Vira que dá, mano. Tanto o Tiburão... O Vendaval já voltou, Vaninha? Tira ele aí, velho. Tira ele. Tira ele. Tira ele. Tira, troca de vocês rapidão lá, galera. Deixa ele aí no, né? Tira todos os férios. Valeu, Marciano. Puxaram, puxaram o Vaninha, ó. Puxaram? Aqui acabou. Eita, eita. Tomou pro chão. Aqui já era, aqui já era. Aqui acabou. Aqui foi vitória, hein. Aqui foi vitória. Vai, me induca, me induca, me induca, me induca. Bora, 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 bora. Força todo mundo, cara. Vai cair, mano. Vai cair, velho. Vai cair, galera. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, mano. Todo mundo. 40k de vida. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou dar last hit, hein. Vai dropar baú, bora. Eita, voltou o Vendaval. Eu falei pra você tirar, Mani. Ah, que fofo. Ó, Mani. Não, tira o Vendaval. Agora desanimou. Eu vou botar, vou botar sete de mineração, vai. Não, aí também não quer. Aí não precisa disso também, não. Não precisa disso também, não. Não, só tira o Vendaval aí, pode deixar... Só tira o Vendaval? É, é, só tira o Vendaval aí e vira todo mundo. Não, pô, pô, Sticks, pô. Não, pô, pô, Sticks, dá nada. Vai que dá, não. Vai, puta Silva. O problema é que a cura, ele fica full, né? É. Só tira a cura sem querer. O Vendaval, você é roubado, né, velho? Só com o... Porra, é demais. Só com o pote de HP normal. É que o Vendaval, você tá no T2, né? Ah, entendi. Ele tá no suco mesmo, né? Não é nem você, os seus pets estão no suco, né? Mano, agora cai, galera. Agora cai. Agora vai. Agora vai. Procou. Procou, Procou, Sticks. Mas tá caindo do mesmo jeito. Tá caindo do mesmo jeito. Agora cai, agora cai. Mas não tem nada pra curar, vai. Agora cai, agora cai. Caiu. Agora cai. Pô de ralo. Agora cai. Eu vou lá dar o last hit. Eu vou lá dar o last hit. Quem vai dar o last hit? Quem vai dar o last hit? Quem vai dar o last hit? Lindo, Kalit. Como diz o DJ? Tomou. Ei, tem gato, viado. Nice, nice, nice. Vai ter a segunda vez. Vai ter a segunda vez pra contar, hein? Não. Não dá. Então vai, então finaliza, finaliza. Tá controlado aqui. Aqui já controlou. Os guerreiros puxam aí. Cara, que fita entrar um puxão, né, véi? Viu nada, o buraco dele para do outro lado. Pula todo mundo, pula todo mundo, pula todo mundo, meduca. Todo mundo, todo mundo. Os dois times, vai. Folda-se, folda-se. Todo mundo, vai. Vamos morrer atinando. Vai, vai. Desliguei, tá. Pura desligado, tudo desligado, vai. Tá. Vai, vai, vamos voltando. Será que o gato volta? Quer que eu tire o gato também? Não, o gato já...